Joana poupa, não porque quer viajar ou casar. Poupa para não ter preocupações. Tem um lema, poupar é mais importante do que gastar. Todos os meses faz contas para saber com o que conta. Estabelece um alvo de poupança. Mas não fica por aí. Segue o desafio da poupança das 52 semanas. Na primeira semana poupa 1 euro. Na segunda 2, na terceira 3 e assim por diante. Na última semana poupa 52 euros. E no final do ano tem mais de 1.300 euros, sem grande esforço. Aprendeu também a técnica do food sharing com uma amiga. Rotativamente, uma cozinha à refeição para todas. Contas feitas, poupam tempo, esforço, dinheiro e ainda se divertem. Era o que fazia quando era criança e andava à caça de moedas com a irmã pela casa. Desde essa altura nunca se esquece. Grão a grão enche a galinha ou papo. Poupa nos testões, traz milhões. No poupar é que está o ganho. Se só houvesse uma forma de poupar, o que era feito o amarelo? Caixa Económica Mundo Pio Geral. Só um banco diferente nos leva mais longe.